Você tá ali, Sula, vamos falar um pouco de você. Roda aí pra gente falar. Vamos mostrar pro Brasil pra relembrar um pouco da Sula Miranda. Vai lá! Tudo começou com a irmã Gretchen e uma amiga. Nascia o grupo As Melindrosas. Com sucesso absoluto, Sula Miranda logo pulou para a carreira solo. E emplacou 250 mil cópias. Isso logo no primeiro CD. Pronto.